Foi numa brincadeira que encontrei o meu primeiro amor Achei que fosse bobeira, mas percebi que alguma coisa mudou Quando te vejo no pátio, tento te sarçar Tenho vergonha que os outros vão pensar Você fez o meu mundo girar de ponta pra beijar Mas eu te quero tanto, mas eu te amo tanto Você fez o meu mundo girar de ponta pra beijar Não consigo desastar, por isso vim aqui te contar Meus olhos enchem de lágrimas, mas eu estou tão feliz Eu encontrei você O que o papai sempre quis Você fez o meu mundo girar de ponta pra beijar Mas eu te quero tanto, mas eu te amo tanto Você fez o meu mundo girar de ponta pra beijar Não consigo desastar, não, não Por isso vim aqui te contar Você fez o meu mundo girar de ponta pra beijar Mas eu te quero tanto, mas eu te amo tanto Você fez o meu mundo girar de ponta pra beijar Não consigo desastar, por isso vim aqui te contar Ae, Vitor e Vitória, que gracinha!